Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Essa declaração de Davi me faz recordar duas citações da Bíblia. A primeira está em Isaías, capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A segunda declaração está em Jeremias, capítulo 23, versos 23 e 24. Esses e outros versos da Bíblia nos apresentam um Deus que, apesar de ter a sua habitação no céu, está ao mesmo tempo muito próximo de nós. Ao mesmo tempo que Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus imanente, um Deus que se relaciona com o mundo que criou e o mantém continuamente. É maravilhoso sabermos isso. Muitos dos antigos pagãos acreditavam que Deus era tão sublime que não condensendia em observar as necessidades das suas criaturas. Porém, o apóstolo Paulo confrontou-os com uma das mais lindas declarações a respeito da presença de Deus entre as pessoas. Encontramos essa declaração no livro de Atos, capítulo 17, verso 28. Ali Paulo escreve, Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. A grande verdade é que Deus é vasto, Deus é ilimitado em sua existência e é ilimitado em sua perfeição. Mas, ao mesmo tempo, Ele é o mais condescendente de todos os seres. Ele mora com as pessoas e se deleita em morar com os penitentes e contritos. Ele está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. É muito interessante essa afirmativa de Davi. Ele diz que Deus está perto de todos os que o invocam. O que significa invocar? O verbo invocar deriva da junção de duas palavras em latim. In, para dentro, invocare, chamar. Portanto, quando invocamos a Deus, estamos chamando Deus para dentro de nós. Nas línguas originais da Bíblia, o hebraico e o grego, invocar significa chamar alguém pelo nome, chamar audivelmente, bradar ou gritar pelo nome de alguém. Isso quer dizer que há poder quando clamamos verdadeiramente pelo nome de Deus. Isso porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Ele conhece as nossas mais profundas necessidades. O interessante é que Davi, depois de dizer que Deus está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, ele escreve o seguinte, Ele cumprirá os desejos daqueles que o temem. Ele também ouvirá o seu clamor e o salvará. Verso 19. Isso quer dizer que quando você tem respeito pela vontade de Deus, Deus terá respeito pela sua vontade. Quando você o temer, não terá mais ninguém a temer. E quando você fizer do serviço de Deus o seu deleite, Ele cuidará de você. Nunca se esqueça, Deus nunca nos negará nada se o buscarmos sempre segundo a sua vontade. Eu quero convidar você hoje a invocar o nome de Deus e colocar diante dEle os seus desejos e as suas necessidades, submetendo-os à sua inteira vontade. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos com fé e ore comigo. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez nós estamos aqui para invocar o teu santo e sagrado nome. E o fazemos isso porque reconhecemos que tu és Deus, um Deus que não está apenas assentado em um trono, mas um Deus que está assentado no trono do nosso coração. Um Deus que olha para as suas criaturas, um Deus que cuida das suas criaturas, um Deus que mantém as suas obras criadas, um Deus que se interessa pelas nossas necessidades. Então, Senhor, é por isso que nós queremos invocar o teu nome e queremos fazer, Pai, com a sinceridade do nosso coração e queremos fazer em verdade, na certeza de que o Senhor vai olhar para a nossa necessidade hoje e segundo a tua vontade o Senhor destinará todos os recursos necessários para que todas as nossas necessidades sejam supridas. Por isso, Pai, invocamos o teu nome, invocamos a tua presença, invocamos a tua bênção para esse dia, para esse momento na nossa vida e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Como é bom chamarmos pelo nome de Deus e termos a certeza de que Ele está nos ouvindo e está pronto a nos atender segundo a sua vontade. Se você foi abençoado com o vídeo de hoje, compartilhe. Se você quer deixar aqui os seus pedidos, deixe-o aqui no chat. Vamos orar por você, vamos colocar outras pessoas também na intercessão. E vai ser muito bom termos um dia na presença e na companhia do nosso Deus. Que Deus te abençoe e nos encontraremos juntos em mais um minuto de esperança, se Deus assim o permitir. Um abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.